Há pouco mais de oito meses, o adolescente Davida Silva, de 17 anos, desapareceu após uma abordagem da polícia militar no Benedito Bentes. O jovem foi encontrado com uma pequena quantidade de maconha e foi colocado pelos policiais dentro de uma viatura. A partir daí, ele nunca mais foi visto. A investigação da Polícia Civil de Alagoas concluiu em inquérito que o jovem foi sequestrado, torturado e depois assassinado. O desaparecimento de Davida Silva evidencia o resultado do estudo feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, produzido em 2012, mas divulgado este ano. O Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência e Desigualdade Racial apontou que a taxa de jovens negros entre 12 e 29 anos assassinados no país subiu. São 70,8 assassinatos para cada 100 mil habitantes. Em Alagoas, a taxa é a pior do país, com 166,5 jovens negros assassinados para cada 100 mil habitantes. O estudo aponta ainda que Alagoas também é o estado com maior índice de vulnerabilidade dos jovens. Eu acho que é um conjunto de fatores, não tanto. Pode ter o preconceito em algumas regiões, ou não, sei lá. É negro, pobre, já está assaltando uma determinada pessoa. Vai ser um conjunto de fatores, está na sociedade brasileira isso. Quando é feita a comparação do risco de morte de um jovem negro em relação ao risco do jovem branco, os números também não são nada bons. De acordo com a pesquisa, a chance de um jovem negro ser vítima de homicídio em Alagoas é quase nove vezes maior do que a de um jovem branco. O índice alagoano é o terceiro pior do país. Para esta representante do movimento negro em Alagoas, o problema maior da violência contra o negro no estado vem do racismo. É só você ver nas abordagens policiais, o menino negro, e se ele usar cabelo black, aí é que ele se torna um suspeito impotencial. Esse imaginário social que nos coloca na periferia da história e faz com que a população negra seja vista como marginalizada. Obrigado. 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 Obrigado.